Toma isso! Minha cama! Não! Não, olha isso, Sr. Garfield! Toma isso, você! Eu vou te mostrar agora! Estou à porta de você! Você! Toma isso! Olha, Sr. Garfield! O mentinho precisa ser segurado assim! Como é? Lá, lá, lá! Então... Cuidado! Vocês são seguradores de sangue! O mundo gira em torno do bem, do amor e dos marshmallows! Onde está o Sr. Garfield? Louca! Não, devolve! Pega! Opa! Esse é meu! Pega! Por que vocês estão me envergonhando? Mr. Lay? Estou adotando vocês! Passam as malas, meus bebês vampiros! Vamos pra casa! Pai! Adeus! Louvado seja o Drácula! Bem, fiquem à vontade, minhas dentuças! Uau! Isso é afiado! Uau! Uau! Ai, santo deus vampírico! Você é tão estúpida! Eu me pergunto o que o Sr. Lay tem reservado pra nós! Ah! 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 Não dá mal! Mas tem algo faltando! Vem aqui, meu doce saque! Linda! Encontrei cérebro! Ah! O que você tá fazendo aqui? Ah! Nada particularmente maligno! Ah! Bem, vocês pegaram o jeito, meus morcegos! Bem, eu tenho um presente pra vocês! Finalmente algo saboroso! Ah! Ah! Como elas são lindas quando estão com raiva! Como o pai delas! Ah! Precisamos consertar isso imediatamente! Sr. Lay? Peço desculpas pelo comportamento das meninas! Por favor, traga-nos o sangue dourado! E você? Divirta-se! Ah! Ah! Hum! Chocolate! Meu favorito! E meu! Tudo bem, meninas! Sejam bem-vindas! Vamos tirar uma foto! Hum! Isso é tão chato! Ah! Nada pra fazer! May! May! Me deixe em paz! Eu vou pra cama! Ah! Oh, Lucy! Vamos fazer uma festa! Hum! Vampiros! Ah! Ah! Pizza é incrível! Ah! May tem ciúmes de nós com sua dieta! Já faz muito tempo que eu não me divirto tanto! O quê? Eu tô falando! Eu nunca me diverti tanto assim! Ah! Eu não tô conseguindo ver você! Ah! Eu nunca me diverti tanto! Ah! Ah! Ok! Uau! 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 O quê? Você é chata, May Bem, agora vou dar uma festa pra vocês Vamos morder, morder todo mundo Nós vamos, vamos, vamos Nós vamos, vamos, vamos Acho que alguém quer ser o nosso almoço Minhas presas estão prontas para afundar da carne Opa! Dá uma queixa contra você por perturbar a paz Senhor policial? Que tal uma bolsa de sangue? O que é isso? Suburnar um oficial? Não, não, há algo errado com esse policial May! De qualquer forma, chega de musicalta Tenho uma chamada de emergência Ah, sim, sim, senhor policial Vamos dar a May um doce sonho Parece que ela dormeceu Estamos todas prontas? Sim, vamos Vamos Estamos bem É, agora vamos correr Às vezes você quer tanto comida humana Certo, linda? Principalmente com molho de sangue Sim, é vampiro Ah, que medo Ah, que medo Linda, você tá bem? Ah, para de brincar Ai, estúpido, eu tô sufocando Ai, Deus, vampiro Eu vou te ajudar Ok, limpa o intestino Um tiro Uma seringa Linda, encontrei uma boa dica Opa, eu tô atrasada Dentes, então Você quase me matou Lucy Você se assusta muito fácil, linda É apenas a sua imaginação Não é como se eu fosse um cordeiro covarde igual a May May! Algo tá faltando Isso mesmo Uma salada Olha pra ela É uma santa Ai, é nauseante Como ela pode ser a nossa irmã? Talvez ela tenha sido plantada É isso que vamos descobrir Aguente firme, cordeirinho May Linda, a loba cheia de dentes Sai para caçar Ela deve ter sido plantada também Linda, que perdedora que você é Uma profissional está chegando Aqui está sua pequena bomba Pegue Ai Ah, o quê? Ah Você estava tentando me matar A culpa é sua Minha? Você é aquela com as mãos que... Eu imaginei Estão crescendo no lugar errado Vou colocar esse morcego morto na sua boca Não Ah Onde está May? Não sei May? Ah Ah Lucy, tem alguém aí? O que tem de errado com você? Eu não estou brincando Olha Ah 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 Não, monstro Eu sinto muita falta dos nossos amigos Foi incrível Pessoal, olha só o que eu tenho Ah Éramos nós Éramos nós comemorando o aniversário da May E essa é a paixão da Linda Ela quase perdeu a cabeça do vampiro Ei Linda Você tem um péssimo gosto Por quê? Por quê? Éramos apenas amigos E ele estava tentando me ajudar em álgebra É, sim, sim Aham, claro Ah é? Você pediu por isso? Não Não faça isso Espera Vem aqui Não mexe comigo, linda Você afeta de mim Ah 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 Sentimos muita falta das nossas amigas do orfanato Meus bebês vampiros estão tristes? Já sei Ah Olá, garotas Por que estão tão tristes? Não estamos de bom humor agora Nós não comemos você naquela época, mas agora... Só falta de ser na salada Meninos Senhor Lei Opa O Senhor Lei perdeu a cabeça O bebê é um sangue estragado E ele tem alguns movimentos legais Af Lá, 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 lá Então, o que vocês acham? Ei? Muito ruim É uma droga Sim Precisamos de algum tipo de ganha-ganha Ah Uau Aqui está o seu peixe favorito Divirtam-se Valeu, pai E como vamos compartilhar isso? Ah, bem Eu vou ficar com o pescoço E deixamos a calda pra preferir Tem um gosto estranho Ah Ah, não Haverá uma inundação Ah Socorro Ah 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 Eu estou com dor Ah Ah Por que você está parada aí? Eu não aguento mais Ah 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 Doces gritos de alegria Ah Ah O que é isso? Ah 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 O que está acontecendo aí? Ah 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 Perdi muita água Eu vou morrer Não vi tanta água desde o grande dilúvio Ah 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 Papai ganhou em vocês Ah Ah Ok, vai com calma Eu vou consertar isso imediatamente Ha ha Ufa Obrigada pai Você é o melhor Você é o nosso herói Cuidado minhas dentuças Não mexa Ok, estou fora daqui Ah Eu estou com fome Por que não experimentamos isso de novo? Não Ah Ah Ha ha É Ah Ah Minhos passarinhos Ah Você não consegue dormir de manhã? Ei Ah A senha com pessoas tão deliciosas Hum Lucy, linda São vocês de novo? Hum Uau Uau Isso é Versace Que jaqueta Meninas Tenho ótimas notícias pra vocês Vocês estão indo pra uma escola de vampiros Ha 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 Sim, Sr. Garfield Vamos ter novas amigas Preparem-se O carro estará esperando por vocês Em cinco minutos Ah, finalmente Verei outra pessoa Em vez dessas esquisitas É, 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 é Bom, eu tenho que estar no meu melhor Essa jaqueta é minha Na verdade, fica melhor em mim Uau Uau Fica Devolve Toma isso Uau 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 Não olhe, Garfield Meninas Cinco minutos já se passaram Não? Uau Achei a minha meia Ha 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 Uau Ah, credo Já chega Peguem suas coisas já Limpem-se Meio, está bem? Vamos Mua Opa Linda fedida Ah, esse lugar é mais ou menos Pai, talvez você mude de ideia, né? Essa escola é uma droga É Quieta Você estudará aqui até parar de me vergonhar Tudo bem, vocês olhem em volta Tem algumas coisas que preciso cuidar Você pode dar pelo menos mil pra cada? O quê? Que tal dois? Mas não quero ser pobre na nova escola Um, pelo menos cem dólares cada May, é o seu destino Você vai ter que fazer isso Ei Você vai dar pra sua irmã favorita Cem dólares Alguma coisa na sua hipnose é fraca É, não tá funcionando conosco Eu tô com fome Oh Ah Ah Apenas uma bolsa de sangue Você sabe, eu fico de olho no meu corpo Ao contrário de você Delícia Bem, isso é alguma coisa Ah, ei Por acaso você tem uma caneta? Oh O que foi isso? Aqui está Obrigado Oi, eu sou Lucy Hã? Prazer em te conhecer, Ryan Ah, oi Por que você não solta a minha mão já? Hã? Ah, sim Prazer em conhecê-la Eu te vejo por aí Ah Ryan é tão bonito, afinal Seremos perfeitos juntos Ah, minha menina de ouro O que te faz pensar isso? Ele não olharia pra alguém como você Ele vai Já temos até tatuagens correspondentes Onde você fez uma tatuagem? Eu fiz enquanto vocês estavam conversando É legal que eu tenha super velocidade Ryan vai adorar a minha tatuagem Não, ele vai me amar Hã? O quê? Ei Quem for primeiro fica com o Ryan Hã? Vamos Ei, existe algum lugar? Então eu Eu nem quero saber o que está acontecendo aqui Mas eu vou tirar uma foto por precaução Você ainda é mais fofo de perto Hã? Por que você não se levanta de cima de mim? Hã? Ah, me desculpa É que a meia tão desajeitada Sempre acontece alguma coisa com ela Ah, não estou interessado nisso Só tome cuidado, ok? Ele não está interessado em você É um passo pra trás Ryan, eu peço desculpas pelo nosso comportamento Bem, é que minhas irmãs são tão... Bem, então... Ah, meu brinco caiu quando eu caí Talvez você possa me ajudar a encontrar Este? É Você poderia ter dito obrigada Ela não conhece essas palavras Porque eu vou... Turma, todos em seus lugares Obrigada, Dani Sempre o que precisar Ocupado Ah Tudo bem, então Ok Hoje vocês têm uma aula de atuação extremamente interessante Uma de vocês vai ser uma vampira E um de vocês vai ser humano E vocês precisam assustar um ao outro Posso, posso? Claro Escolhe um parceiro Eu não, eu não Lucy Por que eu? Por favor Não dava pra chamar outra pessoa, não? Então, eu sou humana Eu vou destruir você, seu monstro horrível Ah Ah Isso é tão assustador Oh Bravo De novo Bravo Dani, isso foi ótimo Eu também fiquei um pouco assustada Lucy Lucy, agora você Faça sua parte como vampira Ah 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 Onde está todo mundo? Lucy, isso é ótimo Você tem talento Ah Ainda tô com medo Não tenha medo Não tenha medo É apenas um jogo Então acalme-se Ah Ah O que você está fazendo? Ah, bem Você sabe Eu sonhei com a Lucy e fiquei com medo Mas não tenho medo de nada com você Não invente isso Ah Então, Ryan Foi assustador o suficiente? Foi sim Lucy, isso foi realmente assustador Não faça isso de novo Qualquer coisa que você pedia Sim, sim O Ryan e eu podemos ser os próximos? Sim, claro Posso não ir? Eu não quero Não se preocupe Você vai se sair muito bem Eu sou a vampira Eu vou te comer, seu humano miserável Ah Acho que já chega Ah Que perfume agradável Obrigado Ryan, é a sua vez Você é um humano Lembre-se disso Poo Ah Ok, bem Você fez o seu melhor De qualquer forma, meninas Vocês tiraram A E B Ryan? Ah Sim, claro Vou vê-la hoje à noite O que você disse a ele? Me responda Agora, rápido Ah, saia Sim, bem Eu convidei ele pra sair Agora, se me dá licença Eu preciso ir Claro Terei um encontro melhor Veremos Ah E você está aqui? Onde mais eu estaria? Sem motivo Escuta Você poderia me dizer Onde fica a biblioteca? Eu sou nova aqui Ah Alguém já entrou lá? Bem Eu só preciso disso pra um projeto Ah Bem Então você segue em frente E pra direita Você pode me acompanhar? Eu tenho medo de me perder Por favor Ah, claro Vamos Só não faça isso de novo Por favor Ei Por acaso Você tem alguém? Ah Ryan Ryan O que foi isso? Bem Poderia ter me agradecido Eu souber você do pior encontro do mundo Ei Um encontro? Eu estava explicando pra May Onde fica a biblioteca Ah Bem Obviamente Alguém está num encontro aqui Você é meio bobo Nós estamos Ótimo Estou fora daqui Para O encontro já começou Veja Nem linda nem meia estão certa sobre você Ah Eu sou rica Sou linda Ei Bem Você também está bem Ofa O que você fez? Eu nunca vou ficar com você E na verdade Talvez eu tenha namorada Não seja ridículo Você realmente tem namorada? Ah Não Na verdade Não é disso que se trata Ah Ok Então explique Por que não podemos ficar juntos? Só porque eu não gosto de garotas Ah Você me entendeu mal Eu não gosto de vampiras Você sabe Garotas normais Entendi Então se eu te pagar Você vai ser meu namorado Tchau Ah 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 Está você Estava procurando você por toda parte Podemos ir? De onde vocês vieram? Me deixe em paz Onde você vai? Que o Ryan se arrependa disso Ah 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 Entra Ah 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 Você é tão boa Por que você não acrescenta o resto? Um Ah 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 Eu tô tão cansada Por que é tão difícil ser pobre? Ah 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 Vamos lá Não Tudo bem Vamos nos livrar das coisas extras Ah 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 Bom É você ou eu Ah 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 O que houve? Aham Estou pedindo pra você sair da minha área de descanso O quê? Onde estão os armários? Não há da minha conta Ah Ei Alguém pode me ouvir? Ajuda! Não é tão ruim aqui Ops Coquetel Unicórnio Ah Ah Imaginei Ah 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 Você tá no trabalho Ah O que é isso? Diga não pra área de lazer Diga sim aos armários Vão embora Vão embora Vão embora Que tal isso? Ah Ah Dinheiro Ah Não Não O que tá acontecendo aqui? Limpa É Podemos fazer um acordo? Tem uma super oferta pra você Ah O que você acha? Não gostei Gosto de tudo nela Sim Funcionou Ah Ops Achei que eu armário errado Ai Ah Acho que eu pedi pra colocar todas as minhas coisas Qual é o serviço? Uau Tem o suficiente pra A bandeja de graça? Sim Vou levar a bandeja Eu terei tudo Então ela não ganha nada Ah 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 Isso é pesado Ah Passa com a minha macarrão por favor Sim Isso era possível? Quando você tem dinheiro Tudo é possível Mesa pra dois por favor Passa com a minha macarrão também Eu tô ocupada Tudo bem Eu vou conseguir mais Não é tão ruim aqui Ei Quem fez isso? Uou Faça de novo Opa Ei Eu não como isso Eu não como isso Isso também E Hum Que cheiro é esse? Hum Eu gosto desse rico Pare Eu quero Essa é minha comida Eu pago qualquer valor Não quero ser dinheiro Ofereça a ela É Natal ou aniversário Não é um dia, é um milagre Me diga o que você quer Hum Acho que eu tenho uma ideia Todo mundo sabe Não sou a pessoa mais rica dessa escola Só isso? Sim A massa é sua O que? Quem fez isso? O que fazemos agora? Não sei Mas toda escola vai ver esse vídeo Tem esse canjeira Conecte Pressionando Ah Tá funcionando A recompensa com certeza vai ser minha Você não consegue um projeto melhor? O que é isso? É o nano desenvolvimento Lá, 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 lá Ah, que botão é esse? Não Pare Ah 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 Eu disse pra você não fazer isso Ah Ah Não, 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 não Eu disse pra você não pressionar Ah Caneta dourada Ah Ah Onde estamos? Ah Uma cauda Ah Hilário Ah 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 Na verdade eu também tenho uma Aham Ah Ah Eu também tenho uma cauda É tão legal aqui E uma cauda é tão conveniente Não, vamos sair daqui Ah Não tá funcionando Ah Estamos debaixo d'água Tem que haver uma porta Aham Ah 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 Você poderia nos dizer onde fica a saída? Ah O quê? Ah Um homem velho Eu sou o Netuno Ah Netuno Silêncio Me deixa sair daqui Eu não quero envelhecer Ah Ah Posso ficar? Você precisa de uma filha? Silêncio Ah 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 Ok Silêncio Se quiserem sair daqui Cada um de vocês tem que me dar alguma coisa Aham Você vai perguntar por quê É meu aniversário Ah 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 Surpreenda-me Ah 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 Um garfo Com um presente como esse Ela estará aqui pra sempre Ah 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 Isso é uma coisa tão legal Você está indo pra casa O quê? Ah 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 Eu tenho dinheiro Ah 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 Eca Nojento E eu tenho joias Tem uma sala cheia de joias Bem, o que eu faço com vocês duas? Nos leve pra casa! Já sei O quê? Somos pobres? O que devemos fazer agora? Não sei quanto a você Mas eu sempre tenho uma opção alternativa Tão sem gosto Como eu poderia viver aqui? Na verdade, você gostava Uma garota rica como eu não pode morar aqui Você ficou rica dois minutos No meu sangue, a riqueza fluindo E no seu... Eca, lixo Ah, isso é... É melhor você me ajudar, minha querida irmã Tenho muito trabalho a fazer Lucy, eu posso... Uau, isso é tão legal Uau Na verdade... Ah, esse é o meu caixão Mas onde é o meu lugar? Hum, eu vou te mostrar seu lugar Feche os olhos Vamos voar Abre seus olhos A rua Então meu lugar é na rua? Seu lugar é na natureza Tenho até placa Sinta-se à vontade É... É... Como quiser Portanto, vive em seu quarto dourado De qualquer forma, eu prefiro viver na rua Do que com uma irmã como você Se você precisar de ajuda, o que você vai fazer? Eu não estarei tão perto Você vai pedir ajuda ao seu dinheiro E o que os pais diriam sobre seu comportamento? Do portavo Uau De qualquer maneira, eu posso lidar com tudo isso sozinha A pior irmã de todas Lucy? Tudo bem, você pode ficar comigo Sério? 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 Tá bem Concordo de me ver com você Lucy? 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 Lembra que dia é hoje? O quê? É dia de compras Você vai fazer compras com isso? Lucy, eu tô pronta Onde você vai? Ainda não chegou ninguém Por isso vamos arranjar as melhores coisas Em primeiro lugar Nunca faça isso Em segundo Você acha que eu vou me vestir num brechó? Na verdade É a nossa loja preferida Ah, sim Está certo Esqueci completamente Se apresse, faça compras Ah, sim Você acha que eu diria isso? Não Eu não vou me vestir aqui O que tem aqui? Eu vou lavar esse vestido Aqui, pegue tudo Senhora me coma Isso é exatamente o que eu preciso Um pouco de sangue Ah, preciso do visual mais caro Para uma garota rica como eu Entendi Isso não Incrível, olha pra isso É a última moda Ah, sim Isso é o que eu queria Obrigada Esses vampiros são tão bobos Agora todo mundo vai ficar com ciúmes Olhe pra ela Ela é como uma palhaça Por que eles estão rindo? Cindy O que você quer de mim? Cindy, sou eu Lucy Lucy? Quem fez isso pra você? É uma longa história Você me ajuda? Claro Vamos Aí vem a feidorenta Cindy Nós pensamos que você não vê E deixa em paz Ah Você tá pensando em fugir de nós? Já chega Eu tô farta de todo esse bullying Como você usa me tocar? Não sei o que me deu Bem, espere Bendiga Espere E pense em como tocar vampiros ricos Ah Lá vem outra mendiga Na verdade, sou mais rica que você Você e riqueza são coisas incompatíveis Lide com eles Vamos, Lucy O que você tá fazendo? Estávamos apenas brincando Você é a nossa melhor amiga Estávamos apenas brincando Ah Vocês brincando Ah Não era a nossa intenção Hum Hum Tudo bem Você acreditou em mim? Você sabe o que fazer Hum Ah 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 Quem está aí? O que fazer com ela? Ah Coloca no chão e vamos Eu não gosto de me atrasar Hum Ah 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 Tudo pronto Vamos começar Crimble Crabble A árvore se transformou em sangue Exploda Cid 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 Calma Não é o sol É a luz da lâmpada Estou brincando Ah O que está acontecendo aqui? Na verdade estou transformando água em sangue Você está louca? Você poderia ter arruinado minhas coisas caras Me desculpa E para que você se lembre Cid Nunca pega as coisas de Lucy Cid Cid Nunca pega as coisas de Lucy Ah Me lembre-se Você vive aqui sob minhas regras Cid O sangue não funcionou Claro que não Observe como você faz isso Hum Não Senhorita Lucy Escolha Ah Cid Quem você escolheria? É Ela Ela parece deliciosa Então eu escolho ela Ah Ok O resto de vocês Fora 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 Posso comer também? Eu estou com muita fome Claro que pode Se você tiver alguns mil extras Ha 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 Está vazio Aqui então Imagine que é sangue Ha 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 Ok Você pode terminar Não consigo comer Quando seu estômago Está roncando Aqui Está vazio Estou farta Dessas piadas da Lucy Prefiro morar na rua Do que com uma irmã dessas Ah Tão faminta Ei Essa é a nossa comida Para aí Ops Lá está ela Espera Eu não quero Não quero Não quero Lá está ela Por aqui 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 Pega Onde ela está? Ali Pega Ela deve estar Por aqui Em algum lugar Sinto o cheiro De sanduíche Vamos nos separar Hein? Uhum Parados Me solta Estamos pegando Uma ladra Eu já os peguei E você? Saia Ah sim Imaginei Acho que desapareceram O que temos aqui? Onde está o interruptor de luz aqui? Ah Uau Essa é uma sala do tesouro Achei A pobreza está no passado Eu estava com fome Acho que eu não sou a única aqui Que barulho foi esse? Eu ouvi a voz de alguém Eu não poderia ter imaginado Sinto que algo está atrás da cortina Sim, chegando Talvez seja um rato Ok Eu tenho que sair daqui E voltar para minha vida pobre Peguei vocês Você deveria ter devolvido a comida Ah não Eu mereço viver rica Vou ficar Ninguém Um corvo talvez Ou um rato afinal Ok Ele é bonito Acha que em outra vida Poderíamos ser um casal Onde? Então? Ah 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 Ai Ai Tantos objetos de valor Isso em comida Hora de explorar o território Ah Comida Na 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 Uau Hit me baby One more time Ah Saúde Obrigada O que? Acho que preciso de uma pausa Plano cumprido Eu posso ir Que cheiro é esse? Impossível resistir Ah Ah Tanta coisa Eu quero aquilo Isso Eu vou levar tudo Quente Está tudo pronto? Ah 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 É isso? Estou de dieta? Olha que rabugento Você tem tudo Posso comer alguma comida normal? Você não disse que ia fazer dieta? Bem Eu fiz Tudo bem Já chega Traga toda a comida Miau Miau Um gato? Temos um gato? Um gato? Não Uma galinha Ah Bom apetite Assim está melhor E o ketchup? Ok Eu mesmo pego É agora ou nunca? Ah Onde está Ah Que índice? Acabei de colocar tudo lá O gato é todo nosso Senhor Não temos gato Então quem estava debaixo da mesa? Ah Entendi Um rato Senhor Eu trabalho pra você há 10 anos E não mereço ser insultado assim Não estou falando de você Que manhã terrível Ok Vou ter que tomar café da manhã na ilha novamente Helicóptero Minha bolsa é milionária Ou pelo menos um gato Miau Ah Pro banheiro Bom dia Espera um pouco O que está acontecendo aqui? Há um intruso na casa Alarme Ah O que está acontecendo? Alarme Ah 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 Ok É isso Explique O que está acontecendo? Tem um intruso na casa Onde? No banheiro No banheiro? Siga-me É bom ter um banheiro Estou trancado Ah Então o que eu faço? Saia Ou arrombamos a porta Posso? Sim Está tudo pago Vamos destrinchar Um Dois Três Agarra ela Não há ninguém aqui Havia Eu vi ela São todos os seus shows noturnos Eu realmente vi Só não me demita Ok Não vou Apenas vá Apresse-se Apresse-se Algumas coisas estranhas estão acontecendo Cadê minha escova de dentes? Hum Aí está Aham Ok Temos que tomar o banho Para que todas as preocupações Desapareçam Aham Para onde o pato desapareceu? Hum O pato Ufa Essa foi por pouco Eu tenho que sair daqui Que oportunidade Eu não posso perder isso Ah Eu gostaria de tomar uma xícara de café E seria a melhor manhã de todas Por que não? Hum Ah Boa tarde Ah Bem senhor pato Está pronto para nadar? Sim Estou pronto para nadar Vamos Ah O que é de errado com a água? Por que isso é suja? Eca E cheira a sujeira Deve haver alguém extra nesta casa Não senhor pato Não estou falando de você Eu vou te encontrar É isso Eu configurei as câmeras Elas estão por toda a casa agora Hum E falando nisso Botão de resposta rápido Pare É muito rápido Com que rapidez? Basta pressioná-lo Ok Estou aqui Uau Agora o fugitivo será encontrado Com certeza Isto é para você? Isto é ótimo Isso é uma má notícia Ah Você ouviu isso? Espere Vamos dar uma olhada Aham Não Isso não Talvez seja um gato Não temos gato Eu vou te encontrar O que eu faço? Eu tenho que sair Mas eu não quero Perder tudo Viver na rua com eles Preferem apanhá-los a mim Certo Não sou eu Solta Cindy, é você? Dê tudo o que você tem Ah 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 Não é suficiente Mas eu não tenho mais nada Mas conheço um lugar que tem Me mostra E não tente me enganar Hum Como eu poderia? Vamos Aqui vamos nós Isso é incrível Que achado Ah, estou rica Eu te falei Tem certeza de que não tem ninguém em casa? Ninguém Ok Eu acredito nisso Certo Vou dar uma olhada Você sai daqui E não diga uma palavra a ninguém Você entendeu? Uhum Aí vem a parte divertida Uh Bem, olá gato Nossa Nada mal Uh O pássaro está na gaiola Eu fui feita pra essa vida Ah Porque eu voltaria pras ruas Bem, aí está Ah Isso é uma música colorida? Sim Você pegou o gato Sou eu, Maeve Venha me pegar primeiro Você não pode ir longe Qual o problema? Não está funcionando? Eu sou impossível de pegar Hum, hum, hum Sim Parabéns O ladrão foi encontrado Não fui eu Era Cindy Não minta As câmeras registraram tudo Obrigado Vou dormir em paz agora Adeus Cindy Eu vou te encontrar Não precisa me procurar Eu estarei aqui E você estará lá Estarei aqui É bom ter meu próprio cinema em casa Certo O que está no programa? Comédias Melodramas Terror Eu quero uma comédia O que é uma comédia? Acho que é aquele com o palhaço Obrigado Acho que está começando Onde estão as minhas batatinhas? Onde estão as batatinhas? Um filme sem batatinhas É dinheiro jogado fora Hum Eu memorizei onde você está O que é? É uma casa encantada? Ufa Margaret Isso é mesmo uma comédia? Isso é mesmo uma comédia? Sim, sim É uma comédia Com um palhaço Certo O que era aquele som? Espere um minuto Margaret A gente veio aqui agora Qual é o problema? Você está assustado? Aqui Teve uma pessoa aqui Quer dizer Uma garota muito bonita Mas estava gritando assim Você deve estar imaginando Não, eu a vi Mas você olhou tudo e pegou a garota? Essa é outra garota E essa é linda Você já olhou no porão? O que há para olhar? Há pilhas de ouro E joias desnecessárias Siga-me O que aconteceu aqui? É o meu perfume Vou chamar a polícia Não, espere Está tudo lá Ela não levou nada E não acho que foi uma ladra Quem foi? Bem, talvez minha futura namorada? O que? Ah, deve ser dela Encontre-a Eu pago qualquer valor Mas Depressa Ela esteve aqui o tempo todo Por que não nos conhecemos antes? Eles já estão à minha procura Tenho que sair deste bairro O alvo foi pego Entendi Estou trazendo ela para dentro E eu não quero ir para a cadeia Não Olá Bem, olá Me desculpe Eu não vou fazer isso de novo Ah, shh Você vai me contar tudo Um encontro Então eu não vou para a cadeia? Nunca comigo Então, você está dentro? Então eu vou fazer isso de novo E eu não vou fazer isso de novo Mas você vai me contar o outro Eu não vou fazer isso de novo